Bora de Instruz e Sandstorm, saiu do BR Salvamos o 4x4 Fiquei nisso do Jasval, mas pode atacar ela Fiquei nisso As vozes longe não dá Pintão Pintão We are almost there! Keep moving! Atendem-me, Adia! All right, go! We are almost there! Stop fucking losing them! They're out of the demo. Let's go back to the team! Focus on the objective! I can't hit you. I knew it would be a mess. I knew that the enemy was standing in front of the wall. I knew it would be a mess. I knew it would be a mess. You're right! I'm sorry! I'm sorry! What about the enemy? I'm sorry! Atendem-me, Adia! O que é isso da rede? Caralho, eu jurei que esse cara era do meu time cara Jurei que era insurgente Jurei que era Jurei que era Be careful Com que cheque Eu hei Eu hei é terrível é terrível é terrível é terrível E aí We have enemy aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? . 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 E aí! Nós estamos perdendo a lua! Eu não sei se ele pôr de conta, Rabio O cara tá na minha cola, tô certo Eu não sei se ele! Na caixa Aqui eu não descerquei não Aqui eu não descerquei Aqui eu não descerquei Aqui eu não descerquei Ai meu deus do céu cara Eu vou matar esse sniper não cara Na moral eu vou ter que de assault Na moral Não é todo dia que da né cara É galio Secundária Arradura 3 Explode Pergumentação Pergumentação Eu não descerquei Pergumentação 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 Mas lad 2 Hero Sai Ayo Motor 我 Sabe Zg Vamos lá. F***! Não! Nossa senhora, ele me chocou lá para todo o barulho, essa foi da hora cara, na moral Espera, deixe a chuva se espalhar Meu deus cara, o sniper ali do lado cara, só marcando a passagem Vou pegar esse bebê cara, deixa eu pegar esse bebê Vou pegar esse bebê silenciado aí sim Vamos lá Põe-o! Tem que ter blood em mim Salvo-o, mano? Dignado, f... Põe-o! Põe-o! Rune de mira Muito ruim de mira Põe-o! Põe-o! Ah, ele põe-o! 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 Tuh-o! Oh, põe-o! O que é isso? O que é isso? O cara entra na mureta bem na hora né? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?